Então, hoje, o atleta brasileiro, que tem um nível bom, e ele começa a participar de competições amadoras, e ele vai para classificatórias para tentar se tornar profissional, ele tem um volume de competições profissionais aqui no Brasil, onde ele não precisa sair do país. Então, aquele atleta que fala assim, ah, mas a inscrição é cara, se eu dobrar a inscrição é mais caro ainda, então, na verdade, não está fazendo o comparativo com um atleta que precisava ir até os Estados Unidos, como nós. Ou como o Fernando, quando treinou a esposa dele, a Andréa, que foi campeã mundial e emisou o universo várias vezes, que teve que conquistar esses títulos fora do país, a não ser numa oportunidade, em Belém, em Natal, Rio Grande do Norte, onde ela se sagrou campeã mundial dentro do próprio país, mas todas as outras vezes, ela teve que arcar com custos altos fora do país para competir. E eu digo mais ainda, os atletas que tiveram sucesso competindo na liga profissional lá fora, as mulheres, tiveram que se radicar nos Estados Unidos. A Juliana Malacarne teve que mudar para lá, teve que mudar para lá e morar lá e se jogar lá para conseguir ter sucesso no bodybuilding. Pois é, então, assim, quando a gente fala de atletas brasileiros, de nível profissional, que tiveram sucesso, nós contamos em uma mão, a gente pode contar em uma mão os atletas da geração anterior a essa que nós estamos vivendo, que tiveram sucesso fora do Brasil. Hoje, nós temos uma gama de atletas, de categorias diferentes, categorias de mulher, no caso, biquíni, wellness, no caso de homens, categoria clássica, categoria men's physique, além da categoria bodybuilding. Então, ou seja, hoje, com a NPC no Brasil, os atletas que querem se profissionalizar têm um cenário profissional a um custo mais baixo. Então, você, atleta, não faça o cálculo de quanto custa a sua inscrição aqui no Brasil. Faça o cálculo do seguinte, imagina se você tivesse que competir em uma etapa classificatória da NPC nos Estados Unidos. Não sei muito longe, Miami. Você teria que voltar para Miami, se hospedar em dólar, comer em dólar, dormir em dólar, para tentar ganhar alguma coisa lá, em uma competição. Hoje, nós já estamos chegando a 50 etapas de NPC no Brasil. Então, ontem, eu fui surpreendido com esse comunicado que aconteceu da NPC e, evidentemente, que, como eu sou a favor do esporte, sou verdadeiramente a favor do esporte, não sou como aqueles que se dizem apoiadores do esporte, mas que, na verdade, querem manipular o esporte. Isso a gente encontra em várias modalidades esportivas, várias federações, com tentativas de manipulação, até mesmo corrupção de resultados e tudo mais, que é uma coisa muito chata. Então, eu, verdadeiramente, eu não estou nem aí se o nosso atleta ganhou, se o nosso atleta perdeu. O que eu sempre digo é que o atleta nosso, eu fico feliz com ele quando ele ganha dele mesmo. A maior competição do bodybuilder é com ele mesmo. Se ele melhorou de uma competição para outra, não importa para mim se ele foi quinto, quarto, sexto, sétimo, primeiro, segundo, terceiro. Claro que os atletas, nós, quando eu era atleta, a gente sempre quer o posto mais alto do pódio, mas a gente apoia o esporte como, na verdade, um estilo de vida para as pessoas, para motivar as pessoas a cada vez terem mais saúde, as pessoas terem cada vez mais visão de uma vida saudável e uma vida esportiva. Então, quando eu soube disso, através do comunicado, imediatamente eu entrei em contato com o presidente da NPC no Brasil, que é o maior promotor de NPC do mundo hoje, com mais de 150 eventos entre os Estados Unidos e o Brasil, que é o Tamer Elginj, e conversei com ele, tomei pé da situação, fiquei extremamente chateado, mas não surpreso, isso eu deixo claro aqui para vocês. Mas chateado por quê? Eu fiquei chateado porque é o seguinte, é muito chato quando você se compromete em fazer algo pelo esporte, então uma empresa se compromete, faz um contrato, ajuda aquela federação a fazer um planejamento, para que essa federação possa crescer, ou essa liga possa crescer, e no meio do negócio, você se retira por birra, por ego, por falta de caráter. Essas coisas são inaceitáveis. Se a empresa está quebrada, e não tem dinheiro para pagar o contrato, é mais bonito chegar lá e falar assim, olha, não tenho dinheiro para fazer o negócio, vou ter que sair, ou diminui aí minha cota, que eu não tenho dinheiro para pagar. Pode acontecer. Nós vivemos num país, pós pandemia, num mundo que ainda está se recuperando. Então não há problema nenhum de você renegociar um contrato. Agora, quando você tem que inventar problemas, você tem que inventar desculpas, para você abandonar um parceiro a qual confia em você, olha, eu vou perguntar aqui para o Fernando, para o Enzo, quantos anos vocês acham que eu apoio a IFBB no Brasil? Só no Brasil? Fora do Brasil, vocês também sabem? Eu me arrisco a dizer aí, no mínimo, uns 20 anos. Bom, você já apoiava quando você competia, porque você participava dos eventos, e era sempre IFBB. Não é isso? Com o Enzo. Já comentou... Show do número aí. Uns 30 anos. 30 anos. É isso aí. Então a gente, há 30 anos, apoia o esporte no Brasil. Não só a IFBB, como a Naba. Eu fui diretor de marketing da IFBB aqui no Brasil, para ajudar nos eventos, lá há 30 anos atrás. Isso me deu até motivação para entrar na indústria, para deixar a carreira de profissional educação física e entrar na indústria como empresário, como executivo do setor. Vocês imaginem o seguinte, a IFBB passou por momentos terríveis no Brasil, terríveis. Quando falece o Alexandre Paginani, que era o presidente, e assume um bandido, um mau elemento, chamado Reginaldo. Se você estiver me ouvindo aí, Reginaldo, saiba que você é um bandido. Você é um bandido. Então, saiba que você é um bandido. Então, um cara cheio de processos e tudo mais, nós tivemos que retirá-lo da presidência. Imagina se nós tivéssemos deixado a federação na mão desse bandido, na época. A federação teria acabado no Brasil. Cada um sustenta o que fala, meu irmão, e vai, é isso aí. É isso aí. Então, quando esses tipos de momentos, de crises que passaram, o esporte no Brasil, se nós não estivéssemos ali lado a lado, fazendo com que a federação tivesse suporte, os campeonatos não iriam mais acontecer. E a FBB, na parte amadora, ela é o celeiro dos atletas. Pessoas como Enzo Perondini, eu, Fernando Marques, e eu, na verdade, um jovem, júnior, duplas, mas grandes campeões, como Enzo Perondini, passaram pelo campeonato estreante. Sim. Pelo campeonato estreante. Então, o campeonato estreante, ele é superimportante. O cara que é profissional da NPC e que vai chegar lá no Olímpia, ele passou pelo campeonato estreante, lá na geração anterior. Ou, teoricamente, teria que passar. Esse é o grande degrau. Na geração anterior, ele passou, obrigatoriamente. Todo mundo estreia no campeonato de estreantes. Não tem jeito. Campeonato de novos, de novos atletas. Então, você imagina, e outra, quando a outra empresa, arquitetou, junto com o grupelho dela, arquitetou uma saída da FBB para apoiar a NPC no Brasil, eles literalmente, essas empresas que hoje estão na NPC, elas abandonaram a FBB. Mas elas não estavam abandonando uma federação, elas estavam abandonando os atletas. Estavam abandonando o esporte. Porque elas não estavam preocupadas com os atletas. Nunca estiveram. Na verdade, elas estão preocupadas cada vez em vender mais, vender mais, vender mais. Não importa qual é a bandeira. A preocupação dessas empresas, na época, que se arvoram, que trouxeram a NPC, que é uma grande mentira, não trouxe coisa nenhuma, tentou ser presidente lá da NPC e não conseguiu, está no próprio comunicado do Tamer aí. Então, essas empresas abandonaram o esporte. Então, ontem eu fiquei muito chateado quando eu vi aquele comunicado. Falei, mais uma vez, esta empresa está abandonando o esporte. Ali naquela empresa, não tem nenhum, por mais que se digam, não tem nenhum ex-atleta que fez alguma coisa pelo esporte. Falar que patrocinou e fez alguma coisa pelo esporte, isso não é nada. Você tem que estar lá trabalhando em conjunto. Trabalhando em conjunto, desenvolvendo eventos, campeonatos, indo nos campeonatos. Eu fui a 15 campeonatos mundiais, como delegado. Coloca para a gente a arte aí, por favor da... que eu... Diamond, agora, Pablo, por favor. Olha aí, Marcelo. Temporada 2022, patrocinador oficial, subimos a régua, meu irmão. E eu quero te fazer uma pergunta em cima disso que você está falando, tá? Em toda a sua carreira como gestor e hoje CEO da Black School, você nunca rompeu um contrato como fizeram com a NPC agora? Jamais.